O grave acidente aconteceu por volta das 21h20 desta terça-feira na entrada de Codó. O carro de passeio modelo Gold, placas PUG4958 de Belo Horizonte, perdeu o controle, capotou e bateu violentamente em um porte. Estamos aqui nesse momento atrás da cidade, hoje houve um acidente automobilístico. Duas pessoas já estão nesse momento aqui atendidas pelo SAMU. E o bombeiro da cidade de Codó está trabalhando para tirar também outra pessoa que está dentro do carro. O carro capotou e está aqui nesse momento, trabalhando com o bombeiro da cidade. No veículo estavam três pessoas. Os dois ocupantes da frente foram identificados apenas como Alexandre e Deidiane, que segundo a polícia não usavam cinto de segurança e ficaram feridos. Um passageiro que estava no banco de trás não resistiu e morreu no local. Este ainda não teve o nome divulgado. Os feridos ficaram presos dentro do carro e só foram resgatados com a chegada do corpo de bombeiros. A nossa equipe de serviço, composta pelo tenente Ribeiro, soldado J. Nunes, soldado Edmar e duas viaturas, a viatura auto-resgate e também o caminhão de incêndio. Estávamos aqui com equipamento de descaceração. Foi feita a estricação do veículo, a abertura de acesso pela frente, na coluna do para-brisa. Em seguida, foram retiradas as possíveis vítimas com sinais vitais mais veementes, mais predominantes, que foi a esposa do motorista e em seguida o motorista. E foi verificado também que o passageiro, parente também deles, estava já em possíveis sinais de óbito. Foi também retirado pela parte de trás do veículo, facilitando assim que todos os três fossem retirados do mais rápido possível, para que a equipe do SAMU pudesse fazer os primeiros atendimentos, o acesso intravenoso e, se possível, a reposição sanguínea com ringue lactado. Capitão, das três pessoas que vinham do carro, uma faleceu. É exatamente o que estava atrás do veículo. Nós verificamos, na prática, que os acidentes acontecem porque os preventivos não são utilizados. E, nesse sentido, o preventivo de emergência de segurança é o cinto de segurança. Então, a gente sempre leva as pessoas, a população, onde o nosso trabalho vai, que a prevenção é mais importante. Então, você que está trafegando com seus filhos ou seus parentes, na parte de trás do veículo, usa o cinto de segurança, que é de primordial importância em qualquer ocorrência, principalmente agora, nesse tempo chuvoso, que você não consegue enxergar no tráfego e precisa ter uma menor velocidade e velocidade controlada. Entre as pessoas que ficaram feridas, as duas pessoas que foram atendidas pelo SAMU, os bombeiros aí, eles detectaram aí que o estado de embriaguez, o sintoma alcoólico em alguma pessoa. É assim, geralmente o Corpo de Bombeiros, ele faz análise de sinais. Então, os sinais é que existe a presença de cheiro de álcool, né? Mas quem pode atestar é só o exame de sangue, da alcoolemia, que é o exame que o hospital vai fazer no condutor do veículo. Os outros feridos foram socorridos pelo SAMU, que foi acionado até o local do acidente. O casal foi retirado do veículo e foi levado para o hospital da cidade.